Bega, Dewey, Berry Quando ele ali parte, isso Quando ele ali parte, isso Quando acaba com a roda, isso Se lhe provocam, fica na estufura Que isso, que isso, que isso, Beto, que isso Que isso, que isso, que isso, Johnny, que isso Que isso, que isso, que isso, Beto, que isso Que isso, que isso, que isso, que isso